Olá, seja bem-vindo ao nosso programa A Vida no Mundo Espiritual. Quem está nos acompanhando percebe, por todas as nossas sugestões de livros, de reflexões, o incentivo que a doutrina espírita nos dá para pensarmos sobre quem somos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui. E para quem nos acompanha em todos esses programas, eu tenho recebido muitos comentários que as pessoas estão sentindo melhores, estão sentindo mais confiantes, com esperança, que estão pensando mais sobre a vida de uma maneira diferente, com mais objetivo, com mais foco. E hoje nós vamos abordar a questão dessas reflexões também junto com as crianças, porque é importante nós passarmos para as crianças sobre a realidade da vida. Muitas vezes nós temos o hábito da educação de incentivar apenas as coisas boas. Muitas vezes, muitas vezes, em nome do amor, em nome da família, nós evitamos determinados comentários, deixamos as crianças às vezes de lado de determinados assuntos, mas só que essas crianças, elas vão fazendo registro, elas vão percebendo e quando chega a hora delas encararem de frente alguma coisa, ela percebe que ela não teve uma base, uma explicação racional para essa situação. Então, a gente tem que realmente pensar muito sobre isso. O Maurício de Souza, que é o pai da turma da Mônica, ele, os tibis são maravilhosos, são muito, assim, educativos, focam muito nessa questão, abordam tendências, abordam histórias, que a psicologia, a própria psicologia só começou a perceber depois de um certo tempo. O próprio bullying, bullying, né, da Cebolinha, do Cebolinha com a Mônica, que antes era uma coisa engraçada, mas era um problema na área infantil, na área educacional. E hoje a psicologia já está aí, já tem profissionais com formação para nos ajudar nessas questões, por exemplo. E agora, o Maurício de Souza, ele nos apresenta, dentro desta temática toda infantil, ele nos apresenta a turma do penadinho, que aborda o quê? Aborda a morte, aborda o plano espiritual, aborda a reencarnação, de uma maneira lúdica, de uma maneira engraçada, mas que ali nós já estamos plantando a sementinha para as crianças. Eu administro um abrigo, que tem 158 crianças, e eu estava falando com elas, para a turma de 10, 11 anos, mais ou menos, eu estava falando sobre a vida, mesmo porque as nossas crianças, elas têm um histórico de vida muito delicado. Então, nós estávamos abordando a questão da vida, a questão da morte, da imortalidade da alma, da reencarnação, das provas, das expiações. Estava com a conversa com elas, e elas estavam, assim, muito atentas, me olhando. Aí depois eu comecei a prestar atenção e falei, meu Deus, será que elas estão entendendo o que eu estou falando? Porque ninguém falava nada, ninguém se movia. E eu achei que, de repente, eles estavam com a cabeça em outro lugar, não estavam prestando atenção. E aí eu parei e falei, olha, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aí um menino de 11 anos, Jean, falou para mim assim, ô tia, então esse negócio da morte é mentira, né? Porque quando a gente está na barriga da mãe, é porque nós estamos nascendo aqui e morrendo lá para o plano espiritual. E quando a gente morre aqui, é porque nós estamos nascendo lá no plano espiritual, né? Então a morte é uma mentira. Aí um outro coleguinha falou assim, claro que é! E aí eu percebi que eles estavam entendendo. E quando a gente proporciona esse entendimento, isto não é banalizar a morte, não é banalizar a dor. Mas quando nós proporcionamos esse entendimento, essa criança, ela vai saber lidar com algumas perdas durante a vida, com algumas frustrações, porque ela vai perceber que as coisas têm um ciclo, que as coisas têm começo, meio e fim. E nem sempre nós estamos comandando esse tempo de começo, meio e fim. Algumas coisas fogem do nosso controle. A minha mãe, esse ano ela faz 97 anos, e ela sempre abordou muito essa questão da morte. Sempre. Desde que eu era pequena. Às vezes ela estava ensinando alguma coisa para mim, e eu não queria aprender e tal, e eu queria brincar. E às vezes ela falava assim, olha, você aprende isso aqui, porque eu não sei qual é a hora que eu vou morrer, e eu quero ir tranquila, sabendo que você sabe se virar sozinha. Então, no primeiro momento, nós podemos achar que isso é uma cultura de terrorismo. Nossa, está fazendo terrorismo com a criança. Mas isso me deu uma base emocional para eu lidar com muitas questões na nossa vida. E ela está aí até hoje. E eu mexendo nas minhas coisas e tal, e conversando com ela, ela sabe que eu gosto desses assuntos. E eu me lembrei que um tempo atrás, ela me deu uma carta que ela recebeu no dia, no dia não, na época que a mãe dela desencarnou. Que a mãe dela, a minha avó, também preparava os filhos sobre essas questões. Também abordava isso. E aí a minha mãe, ela guarda essa carta, que foi uma carta escrita em 1900, em agosto de 1967, olha que já tem bastante tempo, que a minha tia, tia Dina, escreveu para a minha mãe, falando sobre a morte da mãe delas, da minha avó. muito curioso, porque a minha mãe sonhou com a minha avó, quando ela, na noite anterior, que ela desencarnou. Minha mãe acordou muito bem. E depois ela recebeu essa carta. Muito curioso isso, porque essa carta de 1967, tem essa, esse rabisco aqui, essa manchinha aqui. isso significa que quando uma pessoa mandava uma correspondência para alguém, que na correspondência falava sobre morte, a pessoa já sinalizava na carta que aqui tinha um teor, tinha uma história de alguém que desencarnou. Tanto que quando minha mãe abriu a carta, que viu isso aqui, ela já sabia que era a mãe dela. E a minha avó sempre lidou com o mundo espiritual. Compreendia as leis da natureza, compreendia as leis de Deus e tinha consciência que nascemos, vivemos e morremos. E ela preparou a família. E olha que coisa linda. A minha tia escreve assim, a morte de mamãe foi de modo confortador. Ninguém ficou desesperado. Ela não estava doente, mas ninguém teve o desespero. Todos sentiram, todos choraram, todos sentiram a falta, todos sentiram a ausência, todos ficaram com saudades. Mas não houve o desespero, não houve a angústia, não houve a aflição. Por quê? Porque antes havia uma preparação, um raciocínio lógico. E aí ela fala que a minha avó acordou de manhã e, não, na noite anterior, pediu para, olha, amanhã você faz um prato que eu mais gosto, carne assada. E aí a minha tia, quando acordou no dia seguinte, a minha avó falou, não, olha, eu mudei de ideia, não precisa mais de fazer carne assada, não. Eu apenas quero que você me dê um chá. e aí ela diz assim, minha filha, por favor, pegue o chá que eu mais gosto. E aí a minha tia, quando deu para ela, ela disse, talvez este seja o último chá que você vai me dar. E aí ela tomou o chá, devolveu a xícara, minha tia foi na cozinha, quando voltou, e aí mamãe estava apenas de olhos fechados, como se estivesse dormindo. E aí ela ficou do lado e ela, minha avó, abriu os olhos e falou, minha filha, eu vou morrer. Nesta mala está a roupa que eu quero vestir. Eu quero levar o meu terço e o cordão de São Francisco. Por favor, coloque dentro do caixão comigo. E depois, ela começou a distribuir algumas pertences dela e falando, olha, esse aqui você entrega para o filho tal, esse aqui para o filho tal. E ela disse, gostaria muito de ter notícias da Elidia, que é a minha mãe que morava em outra cidade. Mas fale para ela que eu estou sempre rezando e eu tenho fé que tudo vai dar certo. Com referência a uma situação da vida da minha mãe. e aí a tia Dina falou que fez tudo isso, ficou olhando para ela e ela falou, minha filha, pegue outro chá. E quando ela foi buscar o chá e voltou, ela já tinha desencarnado. E aí, quando a tia Dina fala que foi uma morte de uma maneira confortadora, é porque houve o momento da despedida. e aqui ela fala vários detalhes, vários recadinhos que ela mandou para os filhos, para os irmãos, fortalecendo os zelos. E essas coisas são importantes para nós, para que a gente na hora não se desespere. E aí, voltando um pouco para as crianças, nós vamos ver aqui que eu trouxe a turma do penadinho, que é essa turminha que está aparecendo aqui. e tem uma tirinha que eu trouxe essa imagem, que é a Dona Morte que está na frente, várias pessoas desencarnaram, então, ela tem o assistente e o assistente dá as boas-vindas nessa historinha, o assistente dá as boas-vindas aos recém-desencarnados e fala, olha, depois vocês vão fazer uma prova escrita sobre o bem e o mal. Por aqui, pessoal. E depois dessa historinha, a prova é perguntando para cada um qual foi o bem que você fez lá na Terra? Qual foi o mal que você fez? E aí começa a fazer uma análise das ações, dos pensamentos, porque, na verdade, é isso que acontece. Muitas religiões abordam a questão do juízo final, mas, na verdade, esse juízo é o nosso. Quem faz essa avaliação é nós, pela nossa consciência. cada um de nós sabe da sua bagagem. E nesse processo, na chegada do plano espiritual, nós temos inúmeros casos na doutrina espírita, constatado, verificado, que, ao desencarnar, tudo isso passa pela mente, todas as nossas ações. E são essas ações que formam a nossa bagagem, a nossa bagagem espiritual. é esta bagagem espiritual que vai nos posicionar no mundo dos Espíritos, na vida espiritual. Então, a vida espiritual não é lá longe, ela é aqui, agora. Tudo começa aqui. Quantas vezes nós conhecemos algumas pessoas que elas estão bem fisicamente, estão bem financeiramente, mas muitas dizem, eu estou no inferno, eu estou com tanto problema que eu não consigo relaxar, minha vida é um inferno. Ou seja, ela se sente num turbilhão de coisas muito grande. E, aparentemente, está tudo bem. E não tem ninguém acusando ela, porque essa acusação é da consciência. e muitas vezes esse sofrimento, ele está alicerçado na culpa. Por isso que a doutrina espírita nos incentiva tanto ao autoconhecimento, ao perdão, à fraternidade, para quando chegar esses momentos de avaliação, a culpa não se instale. E a gente tem a certeza de saber que nós fizemos o melhor, nós não nos acovardamos, porque a culpa ela paralisa, ela dá muito remorso. Há muitas vezes o sofrimento desta partida, quando alguém desencarna, muitas vezes o sofrimento ele é baseado na culpa por não ter dito determinadas palavras, por não ter feito se reconciliado, de não ter feito o bem com relação àquelas pessoas. então essas informações que a doutrina espírita nos traz é para nos fortalecer nesse processo de autoconhecimento e que cada um de nós tenha ânimo e coragem para sempre escolher o caminho do bem, do perdão, da fraternidade e sempre avaliarmos as nossas vidas à luz da imortalidade, porque somos imortais. muita paz e continue conosco no próximo programa. Música Música Música